É um cenário muito mais complexo, em que as opções, então, que estão colocadas para o Brasil pelo imperialismo são muito mais estreitas do que em 2002. Ah, sem dúvida. Em 2002, o grande problema da burguesia era conter uma eventual explosão política no país, por causa da fome e da miséria que o Fernando Henrique Cardoso promoveu, e manter os fundamentos da política neoliberal, fundamentos. Não manter tudo, todos os detalhes, os fundamentos. O Lula concordou com essa política de manter os fundamentos, e logicamente que ele ia ter uma política endereçada a resolver o problema da fome, de alguma maneira e tudo mais, que ele é um político reformista, não é um político neoliberal. Agora, hoje em dia já não é essa a questão. A questão hoje é muito mais complexa do que isso, e nós vamos ter que ver, porque os empresários estão desesperados no Brasil, a situação brasileira é desesperadora, o imperialismo vem exercendo uma espécie de boicote econômico contra o Brasil na questão dos investimentos, porque a política brasileira não se alinhou totalmente com a política neoliberal, e nós temos esse quadro que é mais importante ainda, que é o quadro político internacional. Os Estados Unidos vão exigir um alinhamento mais firme, mais sério com essa política. Não é só isso, o governo Lula também prejudica a tentativa dos norte-americanos de alinhar totalmente os governos latino-americanos com o imperialismo. Quando o PT terminou o governo, eles ajudaram a eleger o presidente nacionalista do Peru, eles apoiaram a Venezuela, não ficaram contra, o Lula não vai ficar contra a Venezuela, apoiaram Cuba, quer dizer, a política externa do governo do PT teria que mudar muito para se adequar às necessidades atuais do imperialismo.